Olá, tudo bem com você? Que prazer a gente estar juntos aqui mais uma vez, chegamos ao décimo tema da lição da Escola Sabatina deste trimestre e os nossos encontros não teriam sido os mesmos se você, na sua casa, no seu trabalho, que nos acompanha toda semana, não estivesse estado conosco. Estamos chegando quase no final, estamos no terço final da lição da Escola Sabatina, hoje estudaremos a lição número 10, Fazendo o Impensável. Mas eu gostaria de te lembrar de você não deixar de se inscrever nos nossos canais do YouTube, do Facebook, seja pelo canal Adventistas Brasil, da divisão sul-americana da Igreja Adventista, seja pelos canais da Igreja do Unaspe, Campos Engenheiro Coelho, que você continue nos acompanhando. Nós temos visto os seus comentários, nós temos gostado muito do que você tem repartido conosco, as suas experiências e é assim que nós construímos esse espaço de estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua família mais essa semana e que você se sinta bem conosco aqui para estudarmos esse tema tão especial que foi preparado com carinho pela Igreja Adventista, para que você que é membro da igreja ou você amigo, irmão de outra denominação que estuda conosco, possa crescer cada vez mais no conhecimento do livro de Isaías. E como você já sabe, como é de praxe a cada semana, eu tenho dois convidados especiais aqui para estudarem, para debaterem esse tema conosco, o tema de número 10, Fazendo o Impensável. E eu quero então agora apresentar para vocês quem são esses convidados. Eu tenho comigo lá à extrema esquerda o pastor Adriane Mille. Pastor Adriane Mille, você já conhece, ele é professor das disciplinas de Teologia Sistemática na graduação e pós-graduação aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E o pastor Adriane Mille também é um coordenador acadêmico da graduação do Seminário de Teologia. Pastor Adriane, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, pastor Júlio, pelo convite. É bom estarmos juntos mais uma vez para discutirmos sobre uma mensagem tão importante que é a lição de Isaías. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, eu quero apresentar o segundo convidado aqui. Pastor Adriane, hoje para mim é um peso e um privilégio, né? Porque eu tenho aqui comigo o pastor Renato Stencil, que além de ser o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White ou Centro White, ele também é professor da graduação e da pós-graduação em Teologia, trata das disciplinas de Teologia e Educação, que é a especialidade do pastor Renato. Mas acima de tudo, ele é meu chefe. Trabalho junto a ele ali como assistente do Centro White, então eu me sinto privilegiado, pastor Renato. A gente convive todos os dias, mas tê-lo aqui para estudar a lição é um privilégio ainda maior. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma grande honra estarmos juntos, pastor Adriane, pastor Júlio, muito obrigado pelo convite também. Ok, então para nós não demorarmos aqui na introdução, vou pedir ao pastor Adriane Mille para conduzir uma oração por nós e pelos nossos telespectadores, e aí a gente vai entrar na temática, tá bom? Oremos ao Senhor. Nosso Pai querido, queremos louvar teu nome, pela bênção que nós temos de abrir tua palavra, para lê-la e também podermos conversar sobre os ensinos que estão ali. Em especial, nós temos aprendido muito sobre o livro de Isaías, essa mensagem tão maravilhosa que enfatiza a figura de Jesus Cristo como o nosso Salvador, e nós queremos pedir que o teu Espírito nos conduza agora nas discussões, nas ideias, nos pontos que vamos ressaltar ao dialogarmos sobre essa temática tão importante. Abençoa também a todos os que nos assistem nesse momento, que eles possam ter a tua bênção e o teu cuidado, pois é no precioso nome de Jesus que pedimos. Amém. E eu quero convidar você que está nos assistindo, em casa, no trabalho, seja no computador, no celular, para você abrir a sua Bíblia no nosso verso para memorizar desta semana do tema 10, que está em Isaías, capítulo 53, verso 5. Você está vendo o texto aí na sua tela, leamos juntos, diz assim, Eu já comentei com você aqui algumas vezes que o livro de Isaías, ele apresenta uma miniatura da Bíblia. Nós temos nos primeiros 39 capítulos, uma concentração da mensagem de Deus, de juízo para o seu povo, para outras nações, assim como nós podemos dizer que há essa mensagem nos 39 livros do Antigo Testamento. Mas os 27 capítulos finais de Isaías, eles focam na pessoa de Jesus, no Messias, assim como é o foco do Novo Testamento. E dentro dessa segunda parte, pastor Renato, começando com o senhor aqui, onde Cristo é apresentado no livro de Isaías, nós percebemos aqui que o profeta, ele não transmite a mensagem acerca de Cristo de uma forma, digamos, concentrada. Ele trabalha de uma maneira didática, ele apresenta em etapas, a conta gotas, né? Vai apresentando características ali da pessoa de Jesus Cristo. E eu começo perguntando ao senhor, baseado mais no capítulo 50 que nós temos aqui, como nós poderíamos resumir esse capítulo, esses versos, e o que eles apresentam da pessoa de Jesus? É importante observar que toda a estrutura do livro de Isaías, ela foi desenvolvida de uma forma didática. Quando nós abrimos o primeiro capítulo de Isaías, Isaías coloca a condição do povo de Israel naquele período, contextualizando, contextualizando aquele momento. E logo após, ele fala do seu chamado, depois ele vai introduzir o Messias. Capítulo 7, capítulo 9, fala do nascimento do Messias. Quem seria esse Messias? E aí ele volta, nos capítulos subsequentes, a falar do drama da nação do povo de Israel, de Judá. Lembrando que Isaías escreveu para o reino de Judá, o seu contemporâneo profeta foi Miquéias. Perfeito. Quando naquele período, o contemporâneo dele para o reino do norte era Oseias. Então, três profetas estão trabalhando de forma consequente, de forma uníssona, dois para o reino do sul e um para o reino do norte. Então, Isaías vai trabalhar, e aqui nós temos que lembrar que o trabalho dele é produto da inspiração de Deus. É Deus quem dá a mensagem a ele, e a partir desta mensagem, ele vai colocando todos os nuances, os detalhes desta mensagem, como disse, de forma didática. Não é? E nós, quando entramos na lição 10, nós podemos observar os famosos quatro cânticos do servo sofredor. Hoje, na lição 10, nós vamos abordar o terceiro cântico, quer dizer, capítulo 50, aborda o terceiro cântico do servo sofredor, que é exatamente capítulo 50, versículos 4 até o versículo 10. Não é? Mas eu queria chamar a atenção dos colegas, antes de nós tratarmos do assunto de forma mais detalhada, é o capítulo 50, versículo 1, que inicia com uma pergunta. Quer ler para nós, pastor? Vamos ler essa pergunta. Diz assim, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? É interessante nós observarmos que ao longo de todo o capítulo, o profeta estabelece e ele apresenta mensagens onde Deus está indo atrás do seu povo. O povo está distante de Deus, o povo está indo às nações vizinhas, o povo está tentando se assemelhar com as nações pagãs. E o profeta vai trazendo mensagens para que o povo volte para Deus. Agora, de uma forma quase que irônica, o profeta inspirado por Deus, e ele aqui diz, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Então, é interessante nós observarmos esse aspecto, não é isso? Quem é a mãe aqui? É Judá. É o reino de Judá. Quem são os filhos desta mãe? É o povo judeu. É o povo judeu. E quem é o pai? O pai é Deus. A questão que se coloca é, será que Deus deu uma carta de repúdio à nação judaica? Ou será que foi a nação judaica que se afastou e se distanciou de Deus? Então, ao longo de todos os capítulos de Isaías, nós vemos esta realidade. O povo se afastando e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, indo atrás do povo para poder resgatar o povo. E agora, na lição 10, nós vamos encontrar o ápice desse momento, que é quando o profeta vai introduzir o servo, o Messias prometido. Aquele que ele havia lá no início falado do seu nascimento, agora ele vai introduzir esse personagem de forma magnífica, de forma grandiosa, mas, no entanto, nós vamos ver muito em breve, de uma forma bastante impensável, de uma forma bastante, aos olhos humanos, estranha, muito estranha, não é? Então, no capítulo 50, nós encontramos este povo rebelde, não é? No versículo 4, por exemplo, que começa o cântico, que é o terceiro cântico, vai do 4 até o 10, não é? Diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado, depois diz assim, Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, agora veja o verso 6, diz assim, ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que arrancavam os cabelos, aqui o profeta começa a mostrar o momento em que o servo iniciaria o processo de sofrimento, passaria pela humilhação, a sua face seria ferida, suas costas seriam feridas, não é? então todo esse processo, é um processo em que Isaías trabalha na mente do povo, tentando fazer o que? Tentando sensibilizar o coração do povo. Pastor Renato, é por isso que a lição de domingo vem apresentando como título, A Difícil Verdade de Isaías, não é? É uma dificuldade muito grande entender, e aqui eu já vou ligar com a pergunta ao pastor Adriane, o texto que o senhor leu, me chamou muita atenção, não sei se o senhor ainda quer complementar antes de eu passar ao pastor Adriane, mas me chamou a atenção o fato de Deus dizer, eu ofereço as costas, eu ofereço a face, ou seja, não foi forçado, foi voluntário. Com certeza. Foi voluntário. E por que que essa mensagem era uma mensagem difícil? Porque o povo estava anestesiado, pelo quê? Pelo pecado. O pecado havia anestesiado o povo, extraído da mente do povo, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O povo estava imerso na idolatria, no paganismo, no culto aos ídolos, e por isso que Isaías tem uma difícil tarefa, aliás, a tarefa de Isaías, ela é difícil ao longo de todos os capítulos, os 66 capítulos que ele escreve. E a gente sabe qual é o final dessa história. Depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Ótimo, pastor. Segure aí para a gente avançar, temos muito a dizer aqui. Eu só me lembrei de uma frase agora, pastor Adriane, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas um certo escritor disse, certa vez, a religião é o ópio do povo, né? Mas a forma que o pastor Renato apresentou agora, me veio à mente. O pecado é o verdadeiro ópio, porque ele anestesia, ele tira o senso de realidade do ser humano. Pastor, o poema do servo sofredor, Deus apresenta um salvador que sofre, um salvador que apanha, um salvador que é esmagado e é moído. Quando na nossa mente hoje, muito formatada pela mensagem da educação ocidental, nós não enxergamos poder no sofrimento, pelo contrário, aquele que sofre é o que não tem poder. Como alguém que sofre pode salvar? Então, esse poema que vai, diz aí a 52, 13, a 53, 12, como ele revela Jesus como Messias e como prepara a nossa mente, o que foi falado até aqui e os versos a seguir, nos preparam para entender esse papel do servo que sofre para salvar. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse cântico do servo. Aliás, como o pastor Renato já mencionou, existem vários cânticos do servo ali nessa sessão de Isaías. Este é o último deles e o clímax, digamos assim, mais conhecido. A gente está se referindo ao cântico ali dos 52, 13 até os 53. Então, a gente deve comentar alguma coisa sobre o conteúdo dele em outras questões da nossa conversa. Nesse primeiro momento, acho que vale a pena a gente ter essa visão ampla, como o pastor Renato já forneceu também, e a gente vai, digamos que, amarrando esses pontos, né? Perfeito. Especialmente no ponto que você coloca do sofrimento, como é que isso é inesperado, como isso não é, assim... O termo aqui é impensável, né? Impensável, exatamente. Então, como a gente já conversou aqui em lições anteriores, e mesmo nessa também, com a introdução do pastor Renato, o início de Isaías é um início que trabalha muito com a realidade, digamos, mais imediata da audiência, do povo, da época, dos contemporâneos de Isaías, vamos dizer assim, né? O problema deles era tão grande que o primeiro capítulo não é uma introdução do ministério de Isaías. Isso vai aparecer no capítulo 6. o problema é tão urgente que ele já precisa lidar com o pecado. Desde o capítulo 1, né? Que é um dos pontos que o pastor Renato também colocou aqui. Então, a gente vê uma situação de urgência, uma situação de problema. O próprio Deus, no chamado de Isaías no capítulo 6, depois de uma visão magnífica, ele coloca também Isaías para saber a dificuldade que vai ser o ministério dele, porque vai encontrar muita dureza de coração, ele vai lidar com líderes que não vão querer ouvir Acás, vai ser um deles também. Ezequias acertem muito, né? Que aí na linhagem de Acás, ele acerta em muito, mas no final também a coisa destoa, como nós já estudamos anteriormente. E aí o capítulo 39, que vai fechar essa sessão histórica, vai dizer assim, mais ou menos, não tem jeito, o exílio vem. O juízo é certo. O juízo, ele é certo. Não tem o que fazer. Mas ainda assim, a despeito dessa primeira sessão até o 39, enfatizar tanto essa realidade do pecado e do juízo, nós temos flashes de esperança. Esperança de que é possível se arrepender, é possível ter um outro caminho. Flashes também do Messias, como o pastor Renato já colocou também. Ele já vai aparecendo ao longo de capítulos iniciais. mas essa esperança, ela não é uma esperança, digamos que concreta para evitar o exílio nessa altura do campeonato, quando a gente entra no capítulo 40. Então, quando nós entramos no capítulo 40, nós temos uma projeção de esperança para além do exílio. Mesmo que vocês escolheram da maneira como vocês escolheram, e aí eu acho que a leitura do pastor Renato é muito interessante, dos versos que ele trouxe aqui, da infidelidade, não é verdade? Então, mas mesmo pós, depois do problema do exílio, haverá esperança. E aí a gente tem os cânticos do servo. Temos quatro deles, normalmente colocados, no capítulo 42, nós encontramos o primeiro, no capítulo 49, o segundo, no capítulo 50, que foi o que o pastor Renato leu o terceiro, e o clímax de todos eles é esse que você mencionou, do 52 ao 53. Eu estou sendo mais amplo na minha fala em relação aos versos, né? Então, a gente tem esses cânticos que aparecem aí. Agora, você fala assim, sofrimento, o que isso tem a ver com sofrimento? É quem quer ser libertado, espera um rei, forte, poderoso, um libertador, não uma pessoa que está sofrendo. Exatamente. E aí o que é curioso, quando nós vamos ler esses cânticos em detalhes, e a pergunta que se levanta quando nós lemos esse cântico, é a mesma pergunta do Etíope, lá de Atos capítulo 8, que está retornando e lendo Isaías, especialmente, esse último cântico. Bem lembrado. E ele vai perguntar, quem é? De quem ele está falando? É ele mesmo? É outra pessoa? E aí a gente vai ter debates na teologia também, para identificar. O que a gente percebe lendo os cânticos, eu não vou citar aqui passagens específicas, mas eu posso mencionar depois, até mesmo para não tomar tanto tempo na minha primeira fala, mas você percebe que em alguns momentos o servo é o próprio Israel, no sentido amplo, não é? Sim. É judaário. Mas Israel no sentido amplo. Jacó, às vezes, é mencionado também. O servo, Israel. Mas a gente continua lendo e a gente percebe, mas também não é só Israel, porque Israel não consegue dar conta de tudo, é o indivíduo que está sendo mencionado ali. Curioso, quando a gente vai ler esse último cântico que você mencionou, a gente tem pronomes pessoais para eu, normalmente o eu é o Senhor, é Deus falando sobre o seu servo. Nós temos o próprio ele que é o servo e nós temos o nós, que o profeta ele se inclui nesse nós. Então veja, existe uma interação aonde existe um servo e existe nós. Você tem além da nação, você tem um personagem. E é curioso que o Novo Testamento vai elaborar a perspectiva de que Jesus é o novo Israel. Então a gente não, aqui não está, é Israel ou é Jesus? As duas coisas. Em essência, vai ser Jesus, a gente não está negando isso. Mas Jesus vai ser, digamos assim, o novo Israel. Se a gente vai para as tentações do deserto em Mateus, quando ele vai citando a palavra de Deus nem só de pão viverá o homem, ele vai citando experiências do povo de Israel, ele é o novo Israel passando pelo deserto 40 dias, veja, o povo de Israel passa ali também, ele vai, digamos assim, corporificar a figura de Israel. E aqui vem o ponto, depois a gente dá essa volta tão grande chegar na sua pergunta. Veja que os sofrimentos são de Israel pela sua infidelidade, pelo seu pecado, o juízo é fruto do que Israel, Judá, de maneira mais direta ali nos contemporâneos de Isaías, mas vai abarcar toda a descendência de Jacó, o sofrimento de Israel pelos seus próprios pecados. Mas o servo, toma para si, ele toma para si esses sofrimentos. Então, essa conexão entre Israel e o servo é muito interessante para a gente poder entender melhor. É impensável, mas há uma lógica bem bonita que Isaías traz para a gente. Pastor Renato, já o senhor complementa e já me responde aqui para ganhar o tempo, o senhor vai poder complementar. Essa questão do sofrimento, lendo isso aqui tudo, como é que a gente entende essa questão do sofrimento de um inocente pelos culpados? Tem alguma ligação com o livro de Jó? Que mensagem isso nos traz para a nossa vida cristã? O caminho da vindicação passa pelo sofrimento, passa pela violência. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se você analisar a estrutura do pecado em si, houve guerra no céu, houve violência no céu. Lúcifer travou uma batalha no céu, foi expulso do céu com seus anjos. Aí você chega à terra, você vê os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim, assassinando o seu irmão Abel. Violência. Você vê que o pecado é sinônimo de violência, de sofrimento, de dor. Aí você pega a história do povo de Israel, as nações se conflitando, um matando o outro, uma tentando sobrepor a outra. Então, o pecado é sinônimo de violência. Agora, eu achei muito interessante que o autor faz um paralelismo, uma analogia entre Cristo e Jó. Não é? Jó, ele era um homem íntegro de acordo com a Bíblia e ele perdeu tudo no momento. A sua esposa disse, olha, amaldiçoa Deus, esquece esse Deus e ele disse, não, ainda que eu morra, eu vou permanecer firme. Esse texto é tremendo, não é? Mas, o que acontece? Jó passou por um estado de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta humilhação, como diz o relato lá a partir do capítulo 2 de Jó, ele se coçava com cacos de telha, ele sentiu o osso da boca na língua, ele foi deformado a ponto dos seus amigos não o reconhecerem, fisicamente falando. e ele era um homem íntegro, a questão que se coloca é, ele merecia ter passado por esse sofrimento? Mas, ele disse, ainda que ele me mate, eu vou crer nele. Jesus, fazendo paralelismo, Jesus também passou por esse processo, ele foi desfigurado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, cuspiram na sua face, as pessoas olharam para ele, obviamente, muitos naquela circunstância e condição, jamais poderiam identificá-lo como o tal, como Jesus, como Cristo que eles conheciam, mas, eu queria destacar aqui, claramente, que o pecado, o que ele faz? O pecado destrói, o pecado degenera, o pecado, ele apaga a imagem de Deus em suas criaturas, em seus filhos. Nós falamos de coronavírus atualmente, né, pastor Renato, mas, quão mais deletéria é essa doença chamada pecado? Muito maior, e eu digo sempre aos meus alunos em sala de aula, que, aliás, o pastor Adriano Emílio foi um deles, e eu também, né? Eu digo sempre aos meus alunos em sala de aula, não brinquem com o pecado, o pecado destrói, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos degenera, o pecado destitui a imagem do Criador em nós, e o pecado mata, ele nos separa de Deus, não é? Então, nós podemos observar claramente aqui, que antes de haver salvação, antes de haver vindicação do pecado, e aqui eu vou introduzir o capítulo 53, se você me permite, há o sofrimento, o sofrimento precede a exaltação, precede o processo da vindicação, não é isso? E é interessante aqui, pastor Millie, a gente observar um detalhe muito importante, quando você abre o livro de Isaías, você vê Isaías introduzindo o Messias de uma forma grandiosa, é verdade, primeiro no capítulo 7 ele fala, ele é o Emmanuel, aí você vai no capítulo 9, ele fala, ele é o Deus conosco, o Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz, o cetro está nas suas mãos, o cetro está em suas mãos, e aí chega no capítulo 53, você fala, o que que Isaías Isaías para no tempo e começa a usar algumas expressões que eu vou aqui destacar, por favor, ele começa a falar de Jesus, o mesmo que ele introduziu no capítulo 7 e 9, só que de uma forma totalmente oposta, ele diz, ele não tem aparência, nem formosura, depois, nenhuma beleza que nos agradasse, depois diz assim, ele era o mais rejeitado, o desprezado entre os homens, ele era aflito, ferido de Deus, olha as expressões que Isaías usa, oprimido, homem de dores, que sabe o que é padecer, depois diz assim, não fizeram o caso dele, não é, ferido de Deus, depois diz assim, ele foi humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda foi contado com os transgressores e por eles intercedeu, que contraste isso, isso é uma coisa tremenda, não é, no mesmo livro, o mesmo personagem, que é Deus, é apresentado pelo mesmo profeta, de forma tão distinta, tão contrastante, não é, agora, eu fico perguntando, por que que Isaías, inspirado por Deus, usa essa estratégia literária, porque ele queria alcançar o coração do povo, ele queria mostrar quão longe o povo estava de Deus, quão longe o povo estava do ideal, do plano que Deus havia estabelecido por Deus, só que o povo não entendeu isso, o pecado era tão avolumado, estava tão avolumado na vida, na experiência do povo, que o povo não entendeu essa mensagem, e é tão verdade isso, que se você projetar esse fato para 700 anos depois, o povo também não vai conhecer a Cristo, não vai aceitar a Cristo, porque ele vem como uma pessoa comum, agora, vem uma outra lição aqui, pastor, será que o povo tinha lido a palavra? E eu quero fazer agora um destaque, eu quero dar um destaque aqui a você, meu querido amigo que nos escuta nesta manhã, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós também não reconheceremos o Messias, nós não saberemos o tempo de sua vinda, nós precisamos estar atentos e sermos leitores, examinadores da palavra de Deus, porque quando Jesus veio a esse mundo, diz a palavra, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, por quê? Porque não reconheceram como tal, como o Messias. Pastor Renato, que tremendo, o senhor falava aqui e eu não sei se vocês perceberam, você que está em casa me ouvindo, eu fiquei emocionado ao ver a imagem desse Cristo, que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, mas aquele apresentado como alguém que passa pelas mesmas lutas e durezas da vida, pelas mesmas dificuldades, e se você que está nos ouvindo agora passa por algum problema familiar, perda de emprego, de saúde, eu queria dizer para você que esse Cristo apresentado em Isaías, ele passou por tudo que passou para que você fosse vitorioso, se apegue ele hoje, assim como nós nos apegamos e pastor Adriane Mille, dentro dessa introdução, e eu repito, emocionante aqui do pastor Renato, quase sempre quando o pastor Renato prega, eu choro, isso é normal, pastor, isso é comum, sempre mensagens assim que tocam o nosso coração, pastor Mille, há esperança para nós com tantos erros, pecados que cometemos, como a imagem desse servo nos ajuda a olhar para ele, olhando para ele como essa imagem desse servo todo poderoso, mas tão vulnerável, me ajuda a entender que há esperança para mim, para a minha vida, talvez você tenha nascido na igreja como muitos nasceram, mas talvez você tenha tido uma vida passada de pecados, se culpa, ou passa sofrimentos, como isso pode nos dar esperança, pastor, a imagem desse servo, nós somos então esses inalcançáveis que Isaías apresenta? Eu creio que na sua excelente pergunta a gente pode conectar aquilo que a gente estava falando antes também, havia esperança para um povo que iria enfrentar o julgamento de Deus? É o povo de Isaías, os seus contemporâneos, a história de Israel, o exílio vem, não tem jeito, e o julgamento virá, só que o curioso é que esse sofrimento de Israel, que é causado pelos seus próprios pecados, de alguma forma é projetado na figura de um Cristo que é por excelência o grande servo que vai tomar sobre ele esse castigo que não era dele. Então, essa conexão profunda entre Israel e Cristo em Isaías é a conexão profunda que o Novo Testamento vai elaborar sobre Cristo e a humanidade de uma forma ampla. Não é verdade? Alguém que está em casa pode se perguntar assim, mas eu não tenho culpa disso daí, eu não errei, eu não era Israel, eu não cometi esse pecado, por que que eu hoje tenho que conviver com isso? Bom, aí a gente abre uma questão de várias facetas, né? Eu sou bom, eu não mato ninguém, eu não roubo. Uma delas é que mais cedo ou mais tarde o pecado ele vai se revelar na nossa vida, ele já está presente, ele se revela de uma maneira mais patente, né? A gente percebe isso desde a criação de uma pequena criança aonde ela já vai dando passos nessa direção, então a maldade, o pecado, ela faz parte da nossa vida, por mais que nós queiramos esconder, dizendo que a gente pode ser bom de um lado ou de outro, é verdade, a bondade vai existir, o Espírito de Deus trabalha em nós, mas a maldade também está presente em todos os momentos da nossa trajetória, essa é uma visão individual, né? Agora, uma outra visão que é essa visão que você está falando também, nós temos que perceber que a vida não é apenas individualista, ela tem uma dimensão corporativa, então vamos ter um exemplo aqui, se o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos, por exemplo, hipoteticamente, o Brasil é um país bem pacífico, né? E a gente não tem problemas de guerra, mas digamos que isso ocorra, e eu vou ao consulado norte-americano, que por sinal agora está fechado por conta da pandemia, mas eu estou criando aqui uma situação bem hipotética, e eu quero ter o meu visto, o consulado vai olhar para mim e vai dizer, olha, não existem relações diplomáticas entre o seu país e o nosso, a gente não pode fornecer o visto, e a gente pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei a guerra, não fui eu quem criei o problema e tudo mais, mas não é bem assim que as coisas acontecem, eu faço parte de um povo maior, certo? Então, em alguns momentos eu também colho consequências de outras pessoas que fizeram escolhas por mim, isso pode acontecer no contexto da família, pode acontecer no contexto do trabalho, pode acontecer em vários contextos, então o primeiro ponto que eu quis colocar é o pecado, ele está presente na minha vida sim, queira eu enxergar ou não, e o segundo ponto é que o pecado de outros também me afetam, quer eu goste ou não, e a verdade é que Jesus está trazendo esse pacote, se tem alguém que não tinha de fato nada a ver com isso, era figura de Cristo e não a mim ou a sua pessoa, ou outra pessoa que pode perguntar, Cristo é o servo que trouxe tudo isso para ele, então quando a gente percebe essa dimensão, a gente fica maravilhado a observar que, e eu vou até pontuar porque eu mencionei antes de maneira mais geral, mas agora eu vou tentar pontuar de forma mais específica, vamos cumprir a promessa, Isaías vai falar de Israel como servo, ou Jacó como servo, em textos como Isaías 41, verso 8, 44, verso 1, 49, verso 3, que é o sentido coletivo do servo, o povo de Deus, que é um povo que sofre por conta dos seus próprios pecados, sofrendo juízo, mas quando nós vamos para uma passagem como Isaías 49, 5 e 6, por exemplo, é uma referência de que é um indivíduo que está ali como servo, e isso se torna mais patente ainda nos casos que eu mencionei do capítulo 53, que é o clímax, né, dos quatro cânticos, começando no 52, 2, 13, ele não começa bem no verso 1 ali, é um pouco antes, mas a gente tem esses três personagens, o eu, que normalmente é o Senhor Deus, o ele, que é o servo, e o nós, que, de alguma maneira, dependemos da culpa que esse servo está carregando, né, então a gente percebe que o próprio Israel, o nós, ele depende desse alguém que está trazendo para cima de si toda a culpa, todo o pecado para carregar em nosso favor. É interessante, eu vou destacar aqui um pensamento dos testemunhos do Espírito de profecia, que o momento em que se dramatiza aquele drama, né, aquela cena do Calvário, o que que acontece perante o mundo, perante o reino celestial, e perante os outros mundos que não caíram em pecado. Pastor Renato, então o senhor está querendo dizer, agora para você que está me ouvindo, presta atenção nisso daqui, o senhor está querendo me dizer que a morte de Cristo na cruz causa um impacto local, mas também cósmico, é isso? Teve implicações cósmicas, e a revelação nos mostra isto de forma clássica, Patriarcas e Profetas, que é um livro escrito por Ellen White, na página 38, diz assim, que o evento da morte de Cristo foi maravilha para todo o universo, que Cristo ao se humilhar para salvar o homem caído, que aquele que passara de uma estrela para outra, de um mundo para o outro, dirigindo tudo, suprimindo pela sua providência necessidades de toda a ordem de seres em sua vasta criação, que ele, este ser, consentisse em deixar a sua glória e tomar sobre si a natureza humana, era um mistério que os seres sem pecado de outros mundos desejam compreender. E nós sabemos que quando nós chegarmos no céu, os salvos em Cristo, nós teremos dois grandes temas que vamos estudar pela eternidade, do século sem limite. Primeiro, são dois grandes mistérios, o mistério da piedade, que é esse que nós estamos estudando, Cristo abandonando o céu, se tornando como um de nós, como um pecador, assumindo o pecado de todos nós sobre si, como diz lá Paulo em 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado, não é isso? Ele se fez pecado, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Então, esse mistério de Cristo abandonar o céu, para se tornar como um de nós e tomar os pecados nossos sobre si, será estudado pelo século sem limite da eternidade. Segundo grande mistério que nós vamos estudar na eternidade, é o mistério da iniquidade, ou seja, a origem do mal, do pecado, lá no céu, como isso se deu, como isso se transferiu para a terra. Esses dois grandes temas serão objeto de estudo. Portanto, obviamente, o que nos toca nesse momento é destacar que a cruz de Cristo foi objeto de estudo para os mundos não caídos. Ainda é e ainda será. Chamou a atenção deles, eles estavam atentos para aquele momento em que Cristo foi crucificado, porque ali na cruz estava em jogo o que? O caráter de Deus o Pai, de Deus o Criador, a sua justiça e a sua misericórdia, o seu amor. Ali estava e Jesus, ele foi 100% justiça, 100% amor e graça. não oscilou na balança nada. É isto? Pastor Renato, muito obrigado por este relato tão emocionante e forte deste livro Patriarcas e Profetas. E para você que está nos assistindo, se você quiser ter acesso a este livro gratuitamente, você pode acessar o site www.egwescritos.org www.egwescritos.org Ali você tem acesso gratuitamente a todos os escritos dessa autora, Ellen G. White, inclusive a este livro Patriarcas e Profetas. Clique em download, procure este material e leia também esse belo relato. Pastor Renato, eu quero lhe fazer uma pergunta agora depois do senhor explanar sobre essa entrega de Cristo. Aqui em Isaías, e o pastor Mille pode comentar até porque também é um estudioso do santuário, né? Aqui em Isaías, pastores, 53, verso 10, diz assim, Todavia ao senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do senhor prosperará nas suas mãos. Pastor Renato, o texto diz que esse servo, que sabemos que é Jesus Cristo, ele foi oferecido agora como uma oferta pelo pecado. O que isso significa em termos práticos? Então, o pecado entrou no mundo, Romanos diz que só por um homem entrou o pecado, mas através de um outro homem entrou a salvação, Cristo. o que significa Jesus ter se feito oferta pelo pecado? Primeiramente, a gente precisa destacar o versículo 10 do capítulo 53, porque para nós é até difícil como estudiosos da palavra. Agradou a Deus moê-lo. Como que você vai entender essa expressão? Agradou a Deus moê-lo. Então, nós temos que ir ao texto original. Por favor. Essa expressão agradou a Deus não quer dizer que Deus se alegrou com a morte do Messias. Moê-lo. Mas que era da vontade do Pai cumprir a promessa que foi feita antes da criação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Apocalipse capítulo 13 verso 8. Então, o plano que estava estabelecido por Deus antes que fora criado o mundo deveria se cumprir. Então, essa palavra agradou significa que a vontade de Deus se cumpriria através da morte do Messias. Muito bem. É claro e óbvio que não havia nenhuma alegria no céu pela morte do Messias. Vendo o sofrimento que ele passou, os anjos choraram no momento em que ele foi crucificado. Não é? houve uma comoção tremenda e quando ele fala meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste pendurado no madeiro? Não é? Ele é lançado na cruz e ele é deixado a sós. Ele se sente com todo o peso fardo do pecado do mundo inteiro sobre os seus ombros. Ele carregou isso sobre os seus ombros. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. e eu queria falar isso aqui, pastor, de forma bastante conscienciosa. A morte do Messias não foi em vão e ela não pode ser em vão para você e para mim. Não podemos desprezar tamanho sacrifício que foi demonstrado por Cristo, que foi revelado por Cristo, que foi dado por Cristo para que você pudesse alcançar a salvação e a vida eterna. E o que é necessário? Crer. E é por isso, pastor, e aqui eu encerro esse meu comentário que o capítulo 53 verso 1 inicia com uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem creu? quem creu em nossa pregação? O que é necessário para nós alcançarmos a salvação? O que é necessário para nós aceitarmos esta mensagem que está aqui exposta no capítulo 53? Basta crermos. Aquele que crer e for batizado esse será salvo. Amém. Pastor Adriane, não sei se o senhor quer complementar alguma coisa a respeito da oferta pelo pecado e eu quero ter uma última pergunta. Talvez você pode fazer pergunta e eu vou emendando. Está ótimo. Então a minha pergunta é aqui em Isaías nós enxergamos é interessante isso. Nós enxergamos o nascimento do Messias a profecia do nascimento nós enxergamos também esse momento em que ele desce a sepultura ao abismo à morte nós ainda não terminamos o livro de Isaías mas o livro de Isaías também nos apresenta que Cristo virá uma segunda vez e a sua ressurreição como que toda essa temática a respeito do Messias aqui no livro de Isaías nos ajuda a entender e agora eu estou perguntando como professor dentro da sua didática aliás eu tenho dois professores aqui como que toda essa forma em que o livro é construído me ajuda a entender o plano da redenção ou seja desde o seu nascimento como uma criança que seria exaltada e poderosa depois alguém que passaria dores tremendas mas com um propósito que era exatamente levar o meu pecado mas que ressuscita agora poderoso outra vez e eu estou falando num contexto mais amplo eu estou fugindo um pouco do livro de Isaías mas como esses estudos a respeito de Cristo no livro de Isaías me ajudam no entendimento do plano da salvação de Deus para o seu povo e já fazendo um gancho pastor nós que hoje somos esse Israel o senhor disse o servo é Israel em dado momento mas a bíblia diz que hoje nós somos o novo Israel dá pra nós um esboço dessa questão por gentileza eu acho que a sua pergunta é interessante porque ela nos faz lembrar que Isaías 53 eu estou usando de maneira simples eu sei que começa na parte final de 52 é mais uma referência digamos que é o famoso conhecido 53 como ele é o clímax de todos os cânticos do servo ele vai ser um texto muito usado no novo testamento como a gente já mencionou no contexto de Atos 8 o Etíope lendo isso Felipe dando uma explicação da aplicação disso pra Cristo Pedro também vai vai mencionar esse cântico nos seus escritos pra falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo então essa passagem ela é central para o novo testamento entender a salvação em Cristo e o povo de Deus como você está colocando nós como o povo de Deus no sentido mais amplo é inclusive o salvador do Etíope que é um gentil que também está incluído em toda perspectiva de Isaías para nos cânticos inclusive vai ser assim benção para Israel e glória para os gentios a gente tem isso em Isaías é a fala de Simeão por exemplo quando ele está vendo o menino bebê Jesus e pronunciando o que vai ser um pouco da história dele agora quando a gente vai para Isaías mesmo a gente percebe que toda essa comunicação que Isaías traz para nós você está colocando a didática e tudo mais tudo isso é poesia então a gente poderia até apreciar mais ouvindo quem sabe uma música de como que isso era cantado ou recitado mas nós temos as palavras de qualquer modo esse capítulo 52 o final dele para o 53 que é o cântico principal do nosso estudo nessa semana é uma poesia dividida em cinco estrofes principais cada estrofe com três versos até a bíblia que eu uso aqui que é a nova almeida atualizada ela tenta respeitar muito bem essa divisão e o curioso é que nesses cinco nós temos a primeira estrofe que está na parte ali do 52 o 53 já vai começar a segunda estrofe então a primeira estrofe e a última elas lidam com exaltação elas exaltam o servo elas vão falar por ele começa assim Deus falando eis que o meu servo eu estou lendo 52 verso 13 meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado mas o pessoal estava pasmando diante dele eu estou lendo verso 14 mas no verso 15 ele vai causar admiração não apenas a Israel mas as nações aqui contribuindo um pouco na linha do que o pastor Renato enfatiza sobre uma dimensão mais ampla e até mesmo cósmica que nós encontramos no espírito de profecia aqui a gente tem abrindo um pouco essa figura não só apenas para Israel mas para as nações de uma maneira mais ampla os reis vão ficar impressionados e aí vai haver um pouco de entendimento daquilo que eles nem tinham ouvido quando a gente vai para as próximas três estrofes do meio as centrais as centrais o foco não está na exaltação mas na humilhação e aqui a gente tem uma combinação no plano da redenção e por isso o cântico ele é confuso como é que a gente pode encontrar exaltação de alguém que é humilhado perfeito essa essa é a incompreensão do cântico não é? e aí vai perguntar quem creu em nossa pregação porque e vai aí vai falar a quem foi revelado o braço do Senhor o braço do Senhor nos profetas é uma figura militar braço é força poder quem vai crer nessa pregação do poder de Deus que vai se revelar porque o que a gente vê é uma raiz de uma terra seca que não tem aparência nem formosura alguns querem aplicar isso para dizer que Jesus era uma pessoa feia ao longo da sua vida mas a gente não está entrando aqui no campo da estética mas só para lembrar que o contexto aqui é o sofrimento perfeito é o sofrimento do servo e olhávamos para ele ele não tinha aparência não tinha formosura humilhação é o foco aqui o mais desprezado de todos homens de dores e aqui vem o verso 4 que a gente já mencionou mas eu gostaria de pontuar lendo o texto ele toma sobre si o que são as nossas enfermidades veja se a gente lembra que Israel era mencionado inicialmente como servo estava sobre ele o juízo do pecado mas o servo Cristo vai tomar sobre ele e ele vai ser ferido de Deus oprimido traspassado pelas nossas transgressões veja aqui o pronome ele e nós nossas esmagado pelas nossas iniquidades aqui vem imagens aí você perguntou se eu queria comentar sobre o santuário todos nós desgarrados como ovelhas então aqui vem começa a imagem da ovelha nós somos ovelhas mas ele foi oprimido humilhado não abriu a boca e como o cordeiro foi levado ao matadouro então veja a imagem do cordeiro da ovelha elementos do santuário opressão juízo foi cortado dos viventes ferido por causa da transgressão do povo é substitutivo e aí tem a sepultura nada foi encontrado em sua boca de engano e aí vem o verso 10 que o pastor Renato mencionou ao senhor agradou esmagá-lo fazendo sofrer é e aqui a gente já entra na última estrofe da nova ênfase na exaltação então veja que interessante está falando de um sofrimento mas esse sofrimento é o sofrimento do cordeiro não é qualquer um que está sofrendo é o sofrimento do cordeiro e ao senhor agradou então um ponto muito importante que o pastor Renato já colocou eu vou apenas comentar também esse ponto lembre-se que nos ritos do santuário o sacrifício tinha um aspecto do prazer divino e qual era o prazer divino especialmente nas ofertas queimadas na dimensão do fogo não é ele vai subindo e você se lembra muito bem Levítico que vai enfatizar muito essa linguagem sobe com um aroma suave suave ao senhor como o pastor Renato já colocou não é não é que Deus é um masoquista que está se agradando com a violência com o sofrimento e com a morte mas Deus está se agradando do quadro geral o resultado que aquela morte gera exatamente qual que é o quadro geral algo está sendo feito ali em prol do pecador em prol do pecador e o próprio pecador está ali oferecendo né então a Deus agrada esse quadro é aroma suave ao senhor e por mais que seja uma dor no coração do pai né oferecer o seu próprio filho o quadro maior da história da redenção é um quadro de que isso sobe com um aroma suave é aceitável a Deus aquilo que está sendo feito né é esse quadro interessante que não enfatiza apenas o prazer de Deus pai esse processo amplo mas o próprio verso 11 que já é a estrofe final de exaltação de novo ele vai falar que ele vai falar de prosperidade e ele vai dizer que o servo vai ver o fruto do trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito olha só o próprio servo ele também se agrada com o resultado do seu sofrimento em tomar sobre si esse sofrimento é verdade porque por meio disso ele é capaz de justificar a muitos ele pode levar as iniquidades né sobre si eu me lembro de Marcos falando o filho do homem não veio para ser servido né mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos veja só não é apenas o pai que se agrada mas o próprio filho ele se agrada também embora isso envolva muito sofrimento ele vai o pastor Renato colocou isso e pode complementar muito bem não foi em vão o sacrifício e ele vai olhar né ao longo da história e eu imagino Jesus contemplando isso de alguma forma ele se agrada em participar disso né pastor Renato doeu mas valeu a pena é como se a missão fosse cumprida tremendo dá-se essa impressão de que o céu trabalhando junto o plano da redenção na cruz se consuma se executa não é consuma não é isso ele se dá ali naquele momento o céu o céu se agrada daquele momento quer dizer a missão foi cumprida a vontade de Deus foi feita a oferta foi aceita o cheiro suave subiu todo o céu se alegra com isso o servo se sente satisfeito também mas a dor foi imensa o sacrifício o preço não foi barato o preço foi pago pelo sangue agora você fez uma pergunta muito interessante que eu preciso voltar em poucos minutos e vou destacar um detalhe ao longo do livro de Isaías as profecias dadas por Deus a Isaías eram de que Deus sempre iria libertar o povo se o povo se voltasse a ele Deus iria salvá-los das nações inimigas e trazê-los de volta salvos e seguros para onde? para Jeru para Jerusalém e eles marchariam de volta salvos e seguros para Jerusalém e assim aconteceu com os egípcios assim aconteceu com os assírios depois com os babilônios não é? agora qual é o plano que nós podemos observar nos capítulos seguintes que vamos estudar nas próximas lições se você virar as páginas da sua sua bíblia e for até o capítulo 65 66 se você for ali e analisar a partir do capítulo 60 você vai encontrar a promessa a mesma promessa que foi feita ao povo de Israel lá no passado no tempo de Isaías ela é renovada e é feita a nós como povo de Deus hoje só que agora Deus vai nos libertar deste mundo do pecado que habita e impera neste mundo e vai nos levar não para Jerusalém mas vai nos levar para a nova Jerusalém que é o céu amém e lá nós vamos habitar com Deus pelo resto do tempo sem limites da eternidade pastor Adriano e pastor Renato que privilégio ter vocês aqui eu quero pessoalmente dizer que foi uma das lições que eu mais apreciei no sentido pessoal a gente estuda a gente lê tem muito a ver com a temática mas também com os convidados e como fortaleceu a minha fé e tocou no meu coração essas palavras de vocês aqui eu tenho certeza que não só a mim mas a todos que estão nos ouvindo pastor Renato em um minutinho suas palavras finais para quem nos assiste agora eu queria me reportar a vocês o tema desta lição que nós estudamos é extremamente relevante e Deus através de todos os profetas da sua palavra da bíblia ele a mensagem central de cada profeta que Deus escolheu é uma só volte-se para mim volte-se para o pai o pai sempre está à procura do filho mesmo do perdido daqueles que estão separados longe de Deus ainda há esperança para você você que se sente perdido desesperançado desesperançado distante de Deus há esperança para você a palavra de Deus diz que todo aquele que crer crer em quem no sacrifício de Cristo na graça salvadora de Cristo será salvo e o meu desejo é que você aceite esta profunda esta poderosa mensagem que ela alcance a sua vida alcance o seu coração alcance o coração da sua família porque o sacrifício de Cristo não pode ter sido em vão nem para você e nem para mim amém pastor Adriane suas palavras também eu não podia terminar terminar concluir os meus comentários dessa lição sem enfatizar algo que me chama muito a atenção nesse cântico eu creio que pode ser uma bênção para outras pessoas também especialmente para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento o cântico da maneira como a gente lê não termina apenas com o servo sofredor Cristo pagando o preço do pecado levando o pecado sobre si o cântico termina com uma nota de intercessão ele fala no último verso ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu então para alguém que gosta muito como você falou da doutrina do santuário nós temos nesse cântico três elementos muito interessantes primeiro a gente não pode entender esse cântico sem a noção de juízo é o juízo contra o pecado que permeia todas as páginas de Isaías e especialmente aqui o sofrimento é por conta do pecado juízo esse é um elemento o outro elemento é que existe esse pecado sendo carregado existe um sacrifício por conta do nosso pecado nós olhando para ele na linguagem do cântico e um terceiro ponto a ideia de intercessão que essa é uma ideia interessante então juízo oferta pelo pecado e intercessão estão aqui os três elementos principais da doutrina bíblica do santuário que é tão apreciada na igreja adventista a gente aprende tanto sobre essa doutrina e olhando para isso Isaías não vai elaborar em todos os detalhes na cruz a gente vê um Jesus que carrega o pecado e já ali ele intercede a gente lembra lá do da figura do ladrão da cruz por exemplo e ele intercedendo também pelos soldados pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem a gente já tem esse quadro ali mas a gente percebe nas outras páginas das escrituras esses elementos são elaborados em detalhes ainda mais fortes de como que esse Cristo ele não apenas carrega o meu pecado mas intercede por mim e por você no santuário celestial então olhando para esse cântico o sacrifício de Jesus não pode ser em vão não pode ser o preço foi muito alto como nós falamos aqui e Jesus olha para frente e tem prazer em observar o fruto do seu trabalho então fica aqui o nosso apelo para que tanto eu como você também não permitamos que esse sacrifício tenha sido em vão de maneira nenhuma vamos fazer parte desse prazer de Cristo que não apenas se ofereceu em nosso favor na cruz do calvário mas hoje intercede em favor de cada um de nós e ele não teve prazer apenas a oferecer o seu corpo na cruz ele tem prazer hoje também ao interceder em favor de cada um de nós então que nós possamos dar esse prazer para Jesus e também sentir esse prazer de receber a salvação em Cristo Jesus amém pastor Adriano obrigado depois dessa lição tão rica pastor Renato o senhor que está vindo aqui pela primeira vez nessa temporada fica o convite para retornar faça oração nesse momento por gentileza por nós e por todos que estão nos assistindo também oremos grande Deus louvado seja o teu nome pelo maravilhoso plano da salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo o plano da redenção que foi estabelecido antes da fundação do mundo louvado seja o teu nome por tua fidelidade porque como um Deus justo que és tu executaste este plano através da pessoa do teu filho amado Jesus Cristo que como estudamos nesta lição se fez um de nós como servo sofredor morreu na cruz entregando a sua vida dando o seu sangue para que nós pudéssemos obter o perdão para os nossos pecados ajuda-nos Senhor a compreender esse maravilhoso sacrifício e ajuda-nos ó Pai acima de tudo cada dia consagrarmos a nossa vida dedicarmos os nossos dons e talentos para podermos viver ao teu lado permita que o teu espírito nos aproxime a cada dia de Jesus Cristo para que a sua imagem a sua semelhança o seu caráter sejam restaurados em cada um de nós e assim caminhemos no processo da santificação até o maravilhoso dia quando tu voltarás nas nuvens dos céus para sermos glorificados e subirmos contigo para morarmos na eternidade pelo século sem limite e nós queremos ó Deus como teus filhos viver a altura do teu chamado a altura do teu sacrifício obrigado ó Pai porque tu estás ao lado Jesus Cristo teu filho está ao teu lado intercedendo por nós obrigado Senhor porque tu nos oferece ainda hoje a graça a oportunidade da salvação eterna portanto abençoe todos os nossos ouvintes que participaram desta desta live cuida de cada um deles ó Pai trabalha no coração de cada um deles com teu poder com teu espírito e despeça-nos agora com a tua benção e com a tua paz pois nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus amém amém acabou infelizmente chegamos ao final de mais um tema mas eu tenho certeza que você foi abençoado por tudo que foi aqui esplanado e debatido eu queria me despedir de você mas sem antes te lembrar não posso terminar sem antes te lembrar de se inscrever nos canais Adventistas Brasil Igreja Unaspe Engero Coelho mas mais do que isso comente aqui embaixo escreva o que você achou compartilhe o seu sentimento o seu conhecimento adquirido e se você é alguém que está querendo estudar a Bíblia que não conhece muito da palavra de Deus não é membro dessa igreja quer conhecer mais do livro de Isaías quer conhecer mais da igreja adventista nós nos colocamos à disposição comente aqui embaixo deixe o seu contato nós falaremos com você tudo bem que Deus te abençoe te dê uma boa semana e nós nos vemos na próxima semana quando estudaremos o tema 11 já chegando no final desta tão preciosa lição Isaías consolo para o povo de Deus um abraço e até lá e até lá